O meu coração tá pisado, como a flor tem o checar Pisando pelo desprezo, com o amor quando se vai Deixando a triste lembrança, adeus para algum jamais Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho, não é preciso plantar A paixão nasceu creio, fazia glória Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho, que ele canta quando me vê Eu canto por minha tristeza, canário por padecer Da saudade da floresta, deu saudade de você Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você Porém minha linda, meu bem, é triste a saudade longe de você